E aí galera, tudo beleza? Pra quem não me conhece, sou o Senna E eu vou mostrar mais um projetinho pra vocês Hoje aqui galera Diferenciado, né? Sempre diferenciado, né? Aqui, ó Mais um projetinho pra palha aqui Não sei se você tá ligado àquela Luz de Localização que vai aqui, ó As caminhonetes americanas que usam muito E aí eu ganhei Quatro luzinhas do seguidor e falei, caramba O que eu vou fazer com isso aqui? Então bora desenvolver Mais um projetinho, né? E aí, aí, se vocês gostaram do vídeo aí Compartilha, comenta Curte, tá? Assista o vídeo aí E tá, agora sim, né? Vamos desmontar essa frente aqui, né? Tirar essa gradinha Que eu fiz aqui E ela é bem simples de desmontar, né? Agora tem um porém aqui, galera Quando eu ganhei as lampadinhas Ela vem amarelinha, assim, ó E eu precisava que ela fosse laranja Olha aqui, ó Se lê como é que ficou O que é que eu fiz? Comprei Verniz vitral Laranja, né? E mergulhei ela dentro Olha o resultado Ficou muito legal Agora Tem outro porém também aqui, ó O tamanho dela É muito grande, ó Então aqui na frente, ó Quando eu colocar ela aqui, ó Ela vai bater aqui no fundo O que é que eu vou fazer agora? Vou ter que desmontar ela aqui Cortar o fundo dela aqui, ó Pra ela ficar pequena E depois eu vou pegar um Uma cola quente Preta aqui Ou um silicone, né? E tampar ela aqui, ó Bora começar o projetinho Que Hoje promete Agora mais um BOzinho aqui, galera Conforme eu tinha Pintado com verniz vitral aqui, ó A tampinha aqui não sai, ó Ele ficou totalmente impermeável aqui Agora eu vou ter que cortar aqui Bem na moralzinha Pra não cortar esse fio aqui, ó Ainda bem que eu tenho Minha lâmpada especial aqui, ó O que vocês acham disso aqui, ó Peguei um sifão de pia Uma lâmpada LED aqui, ó Um ímã de micro-ondas Pronto Tá o meu pedestral aqui, ó O que vocês acham aí? Olha isso Bem funcional, né? Pra quem trabalha só Aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui O esquema Verniz vitral laranja Aí você vem aqui, ó Só dá um mergulhinho no cara aqui, ó Ó, esse é o resultado, galera Da hora, né? Um mergulho só e um abraço Agora você põe pra secar aqui, ó E tchau Vocês não vão acreditar Eu quebrei a grade Brincadeira, olha isso aqui Quebrei o suportinho da grade Por trás aqui, ó Ainda bem que isso aqui É fácil de arrumar Já pensou? Se tivesse quebrado ela mesmo Vai ficar top Já fiz os furinhos dela aqui, ó Olha aí, ó Agora só posso Passar uma podinha no lugar E fazer a instalação Acabei de furar aqui Uma falha pra vocês Não rir sim, galera Aí fiz o furinho aqui, ó Outro furinho aqui E aqui, ó Aí eu diminuí a lanterninha Olha o tamanho que ela ficou aqui, ó Ficou bem pequena, né? Porque ela pegava no para-choque atrás, ó Agora sim, eu vou fazer a instalação lá Pra ver se ela fica retinha assim, ó Pra não ficar inclinada Mas bora dar continuidade aqui Acabei de colocar aqui as lampadinhas Olha como é que ficou Ficou bem da hora Ô, Malho, chega aí O que você achou aqui? Ficou bom? Ei? Ei, vem cá Toca aqui Toca aqui Toca aqui Ficou bom? Ah, Malho Você não quer aparecer no vídeo, velho? Acabei de colocar as lampadinhas no lugar, né? Eu soudei elas A parte de trás Agora eu vou fazer o quê? Pegar aquela cola Preta ali, ó Passar por trás dela aqui Só pra garantir Pra ela não poder cair, né? Depois fazer a ligação Vamos ver como vai ficar No final Acredito que vai ficar bem legal Agora acabei de fazer já A instalação na grade, né? Tem a minha fontezinha aqui Muito louca Agora se liga por dentro aqui, galera Como é que ficou Prendi o seuzinho aqui dentro Bem discreto Ficou muito bom Agora eu vou colocar no carro lá Daqui a pouco Bora ver o resultado Prontinho, galera Fiz aquela Trabalheira toda aí, né? Agora como é que ficou O projetinho aqui, ó A luz de localização Da grade aqui Da Da Palio Ficou bem diferente, né? Você precisa ver como é que fica da hora Na hora que você liga É o O alerta aqui, ó Ficou muito top Olha aqui, ó Instalaçãozinha Ficou bem Feita lá dentro, né? Coralzinho DRL em cima Olho de anjo Embaixo aqui, ó Agora eu vou ligar o O alerta aqui, ó Pra vocês verem como é que ficou Ficou bem da hora Uma árvore de Natal, né? Então eu ganhei essas Lampandadinha aqui Do seguidor E eu falei aqui, ó Vou fazer alguma coisa Aí eu vi as caminhonetes americanas Usando isso aqui, ó Achei bem interessante Fiz aqui Eu gostei Agora eu vou ligar o alerta aqui Pra vocês verem como é que ficou Bem diferente Agora com o alerta ligado Ficou muito louco, hein? Se eu pudesse deixar ele ligado direto Ficaria bem diferente, né? Principalmente a seta e o retrovisor Só que por ele não é permitido, né? Mas ó, galera Ficou da hora, né? Olha a setinha A luz de localização aqui, né? Ficou muito louco É isso aí, galera Obrigado mesmo aí pelo apoio de vocês E... Continua assistindo os vídeos no canal aí Que vai a cada dia ter um projeto novo, hein? E até o próximo vídeo Um abraço Tchau, tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti